WhatsApp agora 3399111443, você pode escrever a sua mensagem no seu celular e mandar para o WhatsApp da TV Leste, aparece na sua tela o número 3399111443. Seu Valber, coloca a mensagem aí, boa tarde Saulo, já estou ligado na TV na hora do almoço, não tem coisa melhor almoçando e assistindo o melhor programa Balanço Geral. Saulo, manda um abraço para minha namorada Eliette Vieira, observação, em breve será minha futura esposa, Deus já está cuidando de tudo, quem escreveu foi o Rogério Silva, obrigado Rogério pela mensagem, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua namorada, a dona Eliette e futura esposa que Deus permita, Eliette Vieira e Rogério Silva assistindo o Balanço Geral na hora do almoço, obrigado pela audiência de vocês. Outra mensagem? Saulo, gosto muito do programa, vocês são nota mil, Feliz Natal, quem escreveu foi a Fá, seria Fabiana? Obrigado pela mensagem, viu? Obrigado pela mensagem, olha o registro aí que ela tirou, eram meio dia, eram 12 horas e 34 minutos quando ela tirou essa foto assistindo o Balanço Geral. Obrigado, Fá, pela audiência, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho, Feliz Natal para você também. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, manda um beijo para essa princesa linda que está fazendo 4 aninhos, meu desejo é que ela cresça sempre na presença de Deus, escreveu Ana Paula, te amamos Lilona, um beijo da tia Paulinha, tio Bin, Samuel e o Caleb. Abraços, abraços para essa criança linda, 4 anos, está fazendo aniversário, quem mandou a mensagem foi a Ana Paula, a tia dela, a Ana Paula, obrigado pela mensagem, parabéns a todos, parabéns para ela pelo aniversário. É a Lilona. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, aqui é a Simone de Aimores, desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo, peço a você que mande um abraço para o meu filho Sávio. Alô Sávio, a Eni e sua mãe estão mandando um abraço e um abraço também para todos nós aqui, ela manda um abraço. Vocês são nota mil, obrigado Eni pela mensagem, um abraço para o Sávio. Vocês estão assistindo o Balanço Geral, obrigado vocês aí de Aimores, no Vale do Rio Doce, é a Simone de Aimores. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, aqui é a Patrícia de Ipatinga, que neste dia você possa mandar um abraço lindo e abençoado para a minha irmã Milene. Olha a dona Patrícia Prado de Ipatinga, a tenho no Facebook, a irmã dela, Milene Prado, que completa mais um ano de vida. Ela escreveu, olha só, que as bênçãos e as graças recaiam sobre a vida da irmã, que Deus realiza o impossível para você hoje e sempre. Obrigado a Saulo, vocês são nota mil, que Deus abençoe vocês. Obrigado dona Patrícia, Patrícia Prado lá de Ipatinga, no Vale do Aço, um abraço também para Milene Prado. Deus abençoe essa família querida, obrigado pela mensagem, obrigado pela audiência de vocês sempre. A dona Patrícia e a Milene Prado, irmã dela, de Ipatinga, no Vale do Aço. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo. Manda um alô para o pessoal aqui de Caratinga, para o meu pai, Tiquinho, e minha mãe, Lia. Vocês são nota mil, quem pede é o Cauã. Um abraço para o pai do Cauã, o Tiquinho, e para a mãe dele, a dona Lia. Obrigado pela mensagem, viu? Tiquinho, dona Lia e o Cauã, assistindo o Balanço Geral de Caratinga. Obrigado pelas mensagens de vocês, viu? Outra mensagem? Boa tarde, Saulo. Estou em São Paulo, vim conhecer minha netinha que nasceu, mas logo estarei de volta para Santa Helena de Minas, que aliás, hoje está em festa. Feliz aniversário, Santa Helena de Minas. Saulo, essas são as minhas netinhas, a Ellen e a Isadora. Olha só que gracinha, quem escreveu foi a dona Valquíria, Santa Helena de Minas, dona Valquíria, no Vale do Mucuri, região Nordeste Mineira. Obrigado pela mensagem, viu? Obrigado pela mensagem da dona Valquíria. Olha as netinhas dela aí, a Ellen e a Isadora. Deus abençoe essa família linda. Que gracinha, viu? Outra mensagem? Saulo, boa tarde e parabéns pela excelente apresentação do Balanço Geral. Você é um profissional que se destaca onde passa. Desejo muito sucesso. Feliz Natal para todos os espectadores deste programa, que cresce em responsabilidade e audiência. Quem escreveu foi o Elcio Vilaça. Obrigado, Elcio, pela mensagem. Muito feliz pela sua mensagem. Deus abençoe você. Obrigado pela audiência, viu? Parabéns a você e toda a família Elcio Vilaça daqui de Governador Valadares.